Salve, salve galerinha, estamos aí com a Honda HR-V, esse daqui é o modelo EX 2020, câmbio CVT. Pessoal, a gente colocou aqui essas soleiras em LED, ligada direto no interruptor, abriu a porta, ela já acende em LED, nas portas traseiras também, iluminação muito bonita. Vou abrir aqui para vocês verem também, ficou muito legal, abriu a porta, ela já liga, fechou a porta, ela já desliga. E aqui a mesma coisa, certo pessoal, esse carro aqui é muito bonito, o interior dele, show de bola. Ele vem com LED original, como vocês estão vendo ali, isso aí é o Black Piano, os detalhes. Além disso, também colocamos o Insulfilme nesse carro, colocamos o Insulfilme, o G20 que o cliente pediu, não quis lacrar, a frente também não colocou. Então é isso aí, você que quer fazer serviço de soleiras, Insulfilme, lâmpadas ultraled, engate, a gente faz tudo no Creta, na Renegade, na HR-V, no Nissan Kicks, então é só trazer o carro pessoal. O endereço e o telefone estarão na descrição. Estamos aí com esse Hyundai Creta, com aquele Hyundai Creta, aquela Jeep Renegade ali fazendo o serviço. É isso aí, então vai acompanhando o canal aí, se inscreva, tamo junto, é nóis! É isso aí, então vai acompanhando o canal aí, se inscreva, tamo junto, é isso aí, se inscreva,